E aí galera, aquele vouzinho aqui em Governador Valadares, o dia tá bonito, a condição tá mais ou menos, mas tá dando pra dar um vouzinho, vamos curtir, vamos voar, é isso aí, muito sem voar, aproveitando aí a folguinha do carnaval, e vamos curtir aí um pouquinho do voo aí, olha aí, o Governador Valadares, o camarada doce, olha aí, visual, graças a Deus, o vouzinho tá rendendo, hein, o vouzinho tá rendendo, graças a Deus, glória a Deus por isso, tá rendendo, tá rendendo, quase pouzei, agora é muito bom, tá muito bom, olha aí, ó, oi, 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 o Amém. 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 Amém.